Mas você não tem que fazer um vídeo agora não, você tem que esperar, nós vamos começar a tirar leite, ó Não, moço, fazer sepia na vaca aí, ué Ah, tá, foi a vaca que sabe Moço, está tendo início, né, para não falar que está... Que tirou de outra Falar que tirou de outra Isso aí é roxinha? A roxinha Só no pasto, né, Isaías? Ração é só essa aí que dá na hora aí para ela, né? Parece que é uma bicharia, né? Na verdade, estava do pasto de um litro de ração Um litro? É Essa ração sua é o quê? É o milho com soja? Milho com soja E tem um pouco de núcleo Um pouquinho de núcleo também Essa vaca está com quantos anos, Isaías? 2017 Dezessete? Sete anos, vai fazer sete anos Dezessete, né? Quase ninguém faz isso, sabe que eu faço lavar o peito Lavar o peito, né? Enciadinho Eu vou lavar Eu não sei que vem ali É 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 o bicho é boa de tirada também macio, leite macio top pensa numa vaca boa essa vaca é uma vaca mansa nova, mansa, leite macio qualquer um você tem que tirar, você tira qualquer um pra manobrar isso aí tem que ter a manha não é qualquer um não se o cara não souber se o cara não for bom de munheca aí se o cara não for bom de munheca aí nem pingar não pinga e a vaca está bonita vindo de uma seca bruta do jeito que estava pouco pasto aumentou com um pouco o giro de vario como é que chama o cara que você quer? o Ronald o Ronald tinha vindo da outra vez aqui comigo é aqui que estava falando assim tem que tratar bem o gado o gado fica bom e aumenta rápido aumenta rápido e a sanidade também do animal você vê você deve ter que passar pra ele Gustavo que ela usa que o pai só falta um pra pegar aquilo não é a gente fala pra ele tá nós vamos notar depois lá no controle e a sanidade também dos animais né Isaías também não tem nada de carrapato nada bonita mesmo está lisinho o pelo dela não tem veja onde vamos 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 E essa aí já tá compensando ter uma ordem pra ela, né? Se tiver umas 5 dessas aí, você não dá conta, não. O cara sofre um pouco, hein? Tem que dar muita munhecada pra tirar o leite dela todo, hein? Então, vamos lá. Falar que é boa só não resolve, né? O negócio tem que provar, né? Como é que é? Falar que é boa só não vale. Tem que provar que é boa, né? É. Mas é igual nós estamos... Falar que é bom só, não fala. Ah, mas que é boa, boa. Tem que provar no balde pra ele ser boa. É. Senão o latão não enche o sal. Se não encheu o balde, o latão não enche também. Não, se não enche o balde... Ah, meu Deus! E aí, o latão até encheu. Eu achei que as cabineiras da fria, moço. Aí você achou que tava dando porco, então eu tô... Tô arrendo no balde. Fiz a mesma coisa. Cadê o outro balde? Não, isso aí, agora eu vou ter que dar esse latão aí. Tá bom. Não tá bom. Vem, Gustavo. Uai, bom demais, hein? Pelo amor, tá bom. Difícil é quando não enche, né? Sim. Você encheu? Encheu, tá bom. Você achou que não ia encher, não? Eu achei que não ia encher, senão. Ela tá dando bem desde você. Você pode ver que ela tá dando quase 10 de média. Já são 7 vacas, já estão dando 60 e lá vai. 20 vezes, entendeu? Pois é, não... Tá indo bem daí. Tá com uma média de quase 10 de média por vaca. Tá excelente, né? No sistema de manejo seu aqui, né? O manejo tá aí dando bem. Hoje o leite tá 1 de 80, né? Rapazinho. Creio que sim. Isso, né? Melhorar a bandeira, né? 1 de 80. Aí, ó. Aí, ó. Fica quieta. Já tá brava, já tá passando a hora de tirar leite, meu. Fica nervoso. Aí, ó. Você quer que eu busque um bode lá pra você, Isaís? Hã? Você quer que eu busque um bode lá pra você? Olha. 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 Uh! Eu vou lá, senhor. Deixa que eu vou lá pra você. Você viu, sabe? Ela soltou... Sem eu... Sem eu pôr o bezerro, né? Como é que... Ah, soltou o leite, né? Sem eu colocar o bezerro, né? Eu não coloquei bezerro, né? Agora, olha. O bicho tá... Bruto demais. Vai, bezerro. Vai, bezerro. Vai, queixo duro. Vai, queixo duro. Não quer largar, não, moço. Aí, aí, aí. Rapaz, eu tinha um... Um tourinho lá que era parecido com essa vaca aí. Era queimadão, assim. O que você quer que era giro, né? Rapaz, ele era mestiço. Isso aí já é o girolando. O seu, ele era giro ou é girolando? Todo parecido com essa vaca? Ele era parecido. Ele era queimadão. Vou ver se tem uma foto dele aqui para você ver depois. A bicha era bonita, hein? Vermelhão, assim, também. Ele queimeu lá. Ele queimeu lá no guzolando, né? No caso, ali. Ele não é o guzeraturo. Aham. A cruza dessa vaca se for um touro. No caso, ele é o girolando. É, compreende raça ali que está ali, né? Esse lá, rapaz... O meu não era, assim, de apurado, não. Mas aí ficou um touro tão bonito, rapaz. Tão dejeitado. Isso aí tem que mostrar, Isaías. Para quem acha que o leite dá na caixinha. Ah, eu conheço. Quem não conhece, acha que o leite é só lá na caixinha, né? É. Vai lá buscar para ver, não. E quem fala que a vaca dá leite? É a da leite ou você tem que tirar dela? Tem que tomar, né? Se você não tirar... Não tem que tirar, minha vizinha. Não vem nem leite, não. Não pôr lá e colocar a mão na massa. Você não vai parar dentro da caixinha depois, não, né? É, desse jeito, moço. Isso, tá bom. Chegou, deixou um pouco de leite. Vai dar um balde e lá vai. Como diz, não é fácil. Não é verdadeiro que você veio nesse ano. Uai. Você está doido, rapaz. É verdadeiro mesmo. Essa aí acabou? Já que acabou. Agora solta o bezerrinho, ó. Isso aí foi a roxinha. A roxinha, ó. A roxinha. Vou colocar no celular. A roxinha. A roxinha.